Olá, eu sou a Larty e agora são exatamente 5h35 da manhã. Ainda tá escuro e eu tô indo me arrumar agora porque eu vou no evento Anime City que vai ocorrer em Carapicuíba, na faculdade da Estácio. Eu tô morrendo, nossa, eu acordei muito cedo, meu Deus. Tô agora só com o macacão, sem os acessórios e com a maquiagem, porque eu vou terminar de me arrumar e pular. Tô indo agora pro evento, já terminei a minha maquiagem e coloquei todos os acessórios. Terminei todos os acessórios do meu cosplay. Esse aqui é o Otadoroki, digam oi pro Otadoroki. Eu estou com mais duas pessoas aqui na minha frente. E eu tô sem pés. Vamos te mostrar. Temos um Kiripima, talvez, e uma Chisuyu sem pés. O pé dela descolou. O dedo da bota descolou. Essa maquiagem neon, já já mostro pra vocês porque que serve. O Otadoroki tá escorregando do meu braço. Eu não aguento mais. A gente vai... Roubou meu namorado, olha lá. A gente vai... Olha, olha, roubou meu namorado. Que isso? Que que é isso? O que que é isso? Ah, elas tão me deixando pra trás. Olha minha bolsinha máscula. Bolsinha de veludinha. Ai, eu tô morrendo. Então, ele sabe gravar, né? Tá chegando? Tá. Tá chegando? Até a gente encheu o saco. Tá chegando? Tá chegando? É lá. Tá chegando. Acabei de chegar no evento, olha o que eu encontrei. Deu vomitoria. Nossa, a nossa turca é realmente. É muito igual. É igualzinho. Só que hoje eu estou de barco e tenho auditório. E eu estou de toda vez. Essa parte não pode mostrar aí o YouTube. Aqui, vai. É, eu. Toda pra fudê. Aê, aê. Olha lá. Olha o mesmo. Eu e a Alba. É tão bom. Eu e a Alba. Viemos aqui. Hoje. Meu Deus. Nossa última apresentação de hoje é de espanhol. Eu não sei o que eu estou de barco e não sei o que eu estou de barco e não sei o que eu estou de barco e não sei o que eu estou de barco e não sei o que eu estou de barco. Eu e a Alba. Eu e eu ealar. Eu e lá. O que é isso? 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 Eu. O que é isso? Eu estou bom... Você não donor, Julia... Eu não tomo bebidas alcoólicas, estou me ouvindo? Não tomo bebidas alcoólicas. Estou morrendo. O que foi muito oral? Vai demorar muito pra me chegar em casa. São 8 horas, provavelmente eu vou chegar em casa umas 9 horas Porque eu vou de ônibus por sua vez E o ônibus provavelmente vai demorar bastante Tô morrendo demais, meus pés tão doendo, meu olho tá doendo Tá tudo girando Triste Tô voltando pra casa E não morrendo A gente mora A gente vai estar aqui dentro de casa, então vamos lá E dormir Por favor, me desculpei meu sangue E hoje provavelmente vai ficar bem curtinho Mas aqui eu tava me divertindo muito com isso mesmo E eu quase não peguei a câmera Eu peguei a gravar nesses momentos Até porque não teve muito momento filmado Se isso é uma palavra usada E eu tava mais me divertindo do mesmo Andando por aí Conversando com os amigos Fiquei a maioria do tempo no bingo E na fila Do curso Mas vou tentar deixar um vídeo Do meu desfile no curso Que... Eu não peguei pó de infelizmente Do carro que foi o nome do meu tênis Porque a versão que eu mandei na referência Não era o mesmo Com o tênis que eu estou Com o tênis vermelho Acho que não dá pra ver Mas eu tô com o tênis vermelho E a referência que eu peguei Sem querer pegar ele Com aquele estrado Com o tênis preto Com o tênis vermelho 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 Olha quem quer dar oi pra vocês Espera Eu tô fugindo de mim Marie foge de mim não Miau Eu vou tirar essa roupa Eu vou lavar minha cara Talvez tomar um banho Provavelmente vou tomar banho Mas estou Muito feliz Fiquem agora com Os desfiles Das pessoinhas Que eu Fiz Acho que foi umas 5 pessoas 5 ou 7 pessoas Alguém gritou É umas 5 ou 7 pessoas Por aí Pouquinhos desfiles Que eu fiz E A minha apresentação Também Que se eu não esquecer de colocar Vai tá aí Ai nossa Tô morrendo demais Meu Deus do céu O que você tem a dizer Que Nishima que você tem a dizer O que você tem a dizer sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? Eu vou proporcionar pra vocês um momento único, tá? Quero que vocês valorizem esse momento. Midorecareca. Calma. Meu Deus! Vocês querem um descosplay? Eu vou dar um descosplay. Primeiras luvas. Luva não, esses belegdell aqui. Eu acho que é melhor tirar as coisas do bolso antes de eu jogar ele no chão, né? Sim, esses bolsos são muito úteis, tá? Eu guardo o carregador, fone, colírio. O que mais? O que mais? Eu sei que tem mais. O lip tint. E a outra parte do fone. Do fone não, do carregador. Ok, aí tive aqui. Tênis. Eu falei que era o vermelho. Olha lá, o vermelho. Ai. Perdi 7 centímetros de altura agora, por causa do tênis. Agora tem esses belegdell da perna. Eu não consigo levantar. Ai. Eu tô morrendo demais. Agora eu vou mostrar. Belegdell da perna. Amarrei. Oi, amarei. É o vermelho da perna. Primeiro tiro do joelho. Ih. Joelho. Joelho. Agora eu tiro os velcros. Sim, tem velcros porque eu tenho coxa grossa e o negócio não pare. E eu vou ter que costurar esse velcro de novo porque ele saiu. Simplesmente saiu. Leve peça. Sai. Outro velcro. Ui. Nossa, vai ser de escova. Até que bom de não resolver. Acabei de descobrir isso. Puxa. Ok. Saiu. Meu Deus. Esse negócio poderia ser mais simples. Meu Deus do céu. Coloquei meu pijaminha e tirei a maquiagem. Ou pelo menos tentei. O que conta a tentativa, tá? Agora eu vou ver se eu faço alguma coisa pra comer. Eu tô um pouquinho de fome. Fiquei sem comer o dia todo. Talvez. Não faça mais em casa, crianças. Mas é a vida, né? Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E nos vemos na próxima. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.